Conquistas e atitudes estão aliadas ao esforço e à vontade E o abuso da minha confiança é igual um distribuidor revivendo as esperanças Um terço no chão, a reza oração e o choro de felicidade E hoje seremos mais fortes que ontem, e hoje seremos mais fortes Não vim pra te atingir, nem pra te dar sermão Se a queda é gigante, minhas lágrimas pesem, eu reforço meu semblante Treinei meus joelhos pro peso da vida e meu peito pra dor da negação Paga pra ver, minha vida é meu sofrimento, estou derrotado, não! Mesmo no fundo, no poço, abraços pra subir A vida é muito curta, foque a eternidade Vai ter luta, se o assunto é ser feliz, se o assunto é ser feliz, se o assunto é ser Mesmo no fundo, no poço, abraços pra subir A vida é muito curta, foque a eternidade Virtude é fechar os punhos, irmão, como sinal de resistência Na cara a coragem, loucura é bobagem pra quem tem a fé Na mente e no coração, um terço no chão, a perda do irmão E uma onda salgada igual minha lágrima E hoje seremos mais fortes que ontem, e hoje seremos muito mais Não vim pra te atingir, nem pra te dar sermão Difícil é desistir, pra quem faz o amor, uma extensão A vida é composta de atitude, conquista e superação E sem olhar pra trás, o passo a frente é pra quem faz Mesmo no fundo, no poço, abraços pra subir A vida é muito curta, foque a eternidade Vai ter luta, se o assunto é ser feliz, se o assunto é ser feliz, se o assunto é ser Mesmo no fundo, no poço, abraços pra subir A vida é muito curta, foque a eternidade Foque a eternidade A vida é muito curta, foque a eternidade